Olá, bem-vindos ao Portugal Reactos, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E no segundo vídeo do dia vamos ver a final do campeonato cearense entre o Ceará e o Fortaleza, o jogo foi decidido nos penaltis. Como disse, este é o segundo vídeo do dia, estou a reagir às finais dos principais campeonatos estaduais do Brasil. E agora vamos ver o grande clássico entre o Ceará e o Fortaleza, no estádio do Castelão. Vamos a isso. Antes de irmos aos melhores momentos, temos que ver como é que foi os mosaicos e os 3D, que já é tradição aqui pelo... tanto pelo Ceará como pelo Fortaleza. Incrível, sempre, sempre, sempre incrível. Muito bom este aqui. Já agora expliquem-me mais ou menos. Ele tem um chapéu, ele tem aqui... acho que uns cintos, não sei. Isto deve ser algum traje típico e da região. Quem puder explicar. Eu gosto sempre muito de saber esse tipo de coisas. Incrível. E diferentes, não é? Fores completamente diferentes nos dois lados. Oh, Dragon Ball! Outra vez! Gosta lá o Goku! Muito bom! Para quem sabe, eu sou grande fã de Dragon Ball. Tenho as bolas do Dragão ali atrás. Não é? Oferecidas pela minha namorada. Porque eu até então não tinha bolas. Agora já tenho bolas. Agora já tenho bolas. Oh, Madeirão! Que é gigante, não é? Porque aquela parte de trás é enorme. Do estádio. Muito bom! Estas bolas estão a dizer o quê? Dá para ver aqui. Deve ser os títulos do Ceará. Certo? O campeonato cearense. Penso eu. Não sei se é. Já agora eu digo. Não sei. Outro bandeirão aqui por cima. Eu imagino que ele deve usar o Mugni para colocar esses três aí na correria. O que é que está escrito no mosaico. É incrível. O ambiente, de facto, é extraordinário. É outra coisa. É outra coisa. Portanto, este foi o primeiro 3D, não é? E depois a torcida do Ceará ainda vai subir, não é? O Goku e o Dragão. Com as bolas. Que é um Dragão com sete bolas. Muito bom. Quem souber o significado de tudo, não é? O que está aqui nas bolas do Dragão, não é? E o que está aqui com o Goku tanemão. Eu não estou a conseguir ver e ler muito bem, não é? Mas comentem aí e digam. Ai, agora já têm bandeiras. A torcida da Ceará está dá show. Papelinhos. Foi bandeirinhas. Outro 3D. Então, mas quantos 3Ds é que houveram? Ou isto será dos dois jogos? Olha, agora já me perdi. O vídeo é dois. Não diz aqui seis do quatro. Portanto, deve ter sido do jogo. Não tem. Bem, é pá. Vamos ver os melhores momentos, não é? Incrível. Isto aqui. O vídeo está a acabar. Vamos ver os melhores momentos. E quero dar os parabéns. Já dei várias vezes os parabéns à torcida do Fortaleza. Pelos modéis que fizeram. Que foram, de facto, incríveis. Mas, hoje tenho que dar os parabéns à torcida do Ceará. Porque, espetáculo incrível. Isto foi, epá, maravilhoso. Maravilhoso. Eu, a ver de fora, se eu estivesse no estádio, a ver o que acabei de ver aqui, epá, eu ia à loucura. E seria, de facto, um dos melhores vídeos da minha vida. Porque, a ver uma coisa destas, não é? Tanto 3D, mosaico, bandeiras. Epá, incrível, incrível. Parabéns à torcida do Ceará. Sem dúvida. E vamos a isso, não é? Vamos lá. Este foi clássico. E o estádio deve estar, tipo, meio-meio, não é? Outra vez. Depois lhes digam como é que foi o jogo, não é? Nos comentários, obviamente. Porque, neste, são vídeos melhores momentos de apenas 8, 9 minutos. E é sempre bom ter a vossa opinião de quem viu o jogo inteiro, não é? Mais jogados. Mais jogados. Bola, bola para o Saulo Mineiro pelo corredor esquerdo. Encara o lateral da grande área. Toma o trampo, escapando a marcação. Saulo na trave! Foi quase. Seguiu carreira solo pelo lado esquerdo do Saulo Mineiro. Os primeiros minutos que têm estado, não é? Pau a pau. Estes têm estado pau a pau. Ok. É, esta foi a primeira jogada do Real Perigo, para já. Os primeiros minutos, não é? Primeira meia hora, vá. Tanto que está a 50-50, que o jogo também ficou, não é? Um igual, mas que 50-50. E são mesmo os penaltis para decidir, não é? E o assistente número 1, aqui, o... Deixa eu pegar aqui o nome dele, o Emerson, que é de São Paulo. Olha aí o Fortaleza. Chega na perigosa, Sasha! Boa defesa. O Richard, sem dúvida. Hoje, é pá, mas falhou. É assim. Bom passo. Excelente. Eu pensei que ele não fosse conseguir marcar o golo, mas foi um golaço. Eu aqui duvidei, não é? Porque ele não fez uma reação assim tão boa. Mas depois, é pá, puxou atrás e marcou um golaço. Sem dúvida. Sem dúvida. Pô, a torcida aí? Mas foi um bom gol, pá, sem dúvida. Pô, acho que não houve nada, tem que ver a repetição. O árbitro disse que não houve nada. Bola para o Eric Pulga. Olha o Ceará vindo aí! João Ricardo! O desvio! O desvio! Esse desvio foi muito bom! Ali o Ceará podia ter feito o 2x0, não é? Mas o Fortaleza respondeu bem, agora aqui de bola parada. É que este desvio, não é? Este desvio foi fundamental. Oh, muito bom. O desvio do Bruno Pacheco no primeiro poste, ele aparece no segundo homem, elemento surpresa. Sim. O jeito que o 9 gosta. De cabeça, coloca para o fundo do gol do Ceará. Receba. O Britos recolhe para a perna canhota. Tenta fazer a versão de jogo lá com o Bruno Pacheco. Desviou de cabeça. Corte do Rai Ramos. Mais uma vez o Bruno Pacheco vai brigar. Gana o Ceará. Ia, vai para a rua. Leva o segundo amarelo. Pois é, entrada por trás. Eu não sei se ele toca na bola, mas ainda assim. Não, acho que não. Tem que ser. Pronto, e agora vamos ver como é que foi os penaltis. Que caíram para o lado do Ceará, não é? Mas começaram a falhar. Até foi bem batido. Ao mesmo lado e defendeu igual. Muito bom. Está tudo a ir para o mesmo sítio. E agora não vais mandar para o mesmo sítio, não é? Mas o goleiro foi. O goleiro foi para o mesmo lado. Na mesma. Partiu o recalde. Correu o recalde. Bateu. Ui. Ui. Quase que defende-se. Mas pronto, está lá dentro. Na direita. Bateu. GOOOOOL. Bem batido. Do Fortaleza. Com muita concentração. Agora vai ter que alguém errar no Fortaleza. Foi muito por cima. O goleiro quase que pega outra vez. E vai falhar. Aí está a festa da torcida do Ceará. Pena que as imagens acabam aqui. Eu estava a dizer como foi a festa. Mas muitos parabéns ao Ceará. Que é campeão cearense. Contra o seu grande rival. Que é sempre a sinalar. Ainda mais o Ceará que está na Série B. E ainda assim consegue o título. Muitos parabéns a toda a torcida do Ceará. Eu tenho um amigo cearense. Que não está nada contente com isso. Porque ele é torcedor do Fortaleza. Portanto, meus amigos. Parabéns ao Ceará mais uma vez. Este é o segundo vídeo do dia. Temos mais vídeos a seguir. Portanto, até já. Tchau. 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 Tchau.